O senhor não está sobretudo em prova, presidente. Deputado, presidente, nós já estamos acostumados, nós já estamos acostumados ao comportamento do deputado. Deputado Evarinha, por favor, a polícia legislativa, por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a polícia legislativa ajude a acalmar os ânimos. Declaro aberta a 38ª reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle com a presença do excelentíssimo ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, senhor Silvio Luiz de Almeida. Foi publicada em diário oficial a resolução número 2 de 2023, a implementação de banheiros unissex por meio dessa resolução. Ato contínuo, o senhor aciona a Advocacia Geral da União para que a AGU tome as medidas cabíveis por supostamente divulgarmos fake news, notícias falsas. E basicamente o senhor alega no seu ofício para a AGU que a resolução não seria vinculante. Alega também que não se trata de banheiros unissex e, por fim, alega que nem o senhor nem o presidente Lula tiveram qualquer participação ou influência na produção da resolução. Tendo em vista isso, pergunto respeitosamente ao senhor. O senhor considera que a identidade de gênero é uma manifestação da própria personalidade humana? O senhor reconhece que a identidade de gênero pode ser diferente daquela que lhe foi designada ao nascer? O senhor reconhece que a expressão de gênero é a forma em que cada pessoa apresenta o seu gênero através de sua aparência física, incluindo a forma de vestir, penteados, acessórios, maquiagem, o gestual, a fala, o comportamento, os nomes e as referências pessoais? E, além disso, que a expressão de gênero pode ou não coincidir com a identidade de gênero da pessoa? Primeiro, o senhor começa falando sobre a resolução nº 2, de setembro de 2023, que o senhor e outras pessoas fizeram a afirmação de que seria a implementação ou a decretação de banheiros unissex. Pois bem, mas basta ler o texto da resolução. Primeiro que a resolução não fala disso em momento nenhum. O Conselho Nacional das Pessoas LGBTQIA+, é um conselho como tantos outros conselhos que compõem o conjunto de participação social do governo federal, um conselho que tem autonomia. Ele é um conselho de natureza consultiva e deliberativa. As deliberações desse conselho, elas não têm caráter vinculante. Por isso, muito me estranha, deputado, o senhor, que é um deputado federal, protocolizar um pedido de sustação por meio de um PDL, de uma resolução que tem caráter consultiva. Então, se por acaso o seu pleito for deferido, o senhor vai assustar o nada. Isso não é uma decisão, isso é uma recomendação que pode ou não se tornar uma orientação para uma política pública. Eu acho que, nesse caso, nós temos que buscar as instâncias institucionais para resolver os eventuais problemas. Por isso que fiz o que fiz, acionei a AGU e, na verdade, quem vai decidir isso não sou eu quem vai decidir isso. Se for o caso, são as instituições que não podem aceitar qualquer tipo de violência ou tipo de ofensa que esse tipo de coisa caracteriza. Não respondeu qualquer uma das minhas perguntas. Não respondeu porque ele sabe que essas perguntas que fiz são transcrições literais justamente da resolução 2 de 2023. Isso está nos considerandos da resolução 2 de 2023, o ministro. O ministro sabe disso e o ministro é um abusador. O ministro abusa de sua autoridade. O ministro aciona a AGU para perseguir a oposição. O ministro, além de tudo, é um covarde porque chega aqui e não responde aos questionamentos. Ele foge da resposta às perguntas. Porque a resolução está aqui, senhor ministro. Creio eu que o senhor sabe ler. Artigo 5º. Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade e ou expressão de gênero de cada estudante. Está escrito aqui, na sua resolução. Nós temos aproximadamente oito vezes o termo deve ser. Deve ser garantido. Deve ser inserido. Será utilizado. Deve ser garantido. Portanto, é vinculante. Porque a Antra, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que faz parte desse conselho, quando emitiram a resolução 2 de 2023, comemorou o uso do banheiro Unissex, está aqui no Instagram da Antra. Ou seja, o ministro nos acusa de cometer fake news, comete abuso de autoridade e será denunciado por isso. Só esqueceu de combinar com os russos, com as próprias entidades LGBT que fazem parte do conselho, por ele criado e por ele controlado. Eu acredito que nós dois saibamos ler, mas eu acho que o único que não entende nada sobre direito aqui é o senhor. O senhor não tem a menor ideia do que é isso. O senhor, não, não. O senhor é tão primário, que na hora de ler a sua... Que na hora de ler, o senhor... Não sei se o senhor é formado direito, mas provavelmente não. O senhor lê... Presidente, está interrompendo o ministro. Presidente, só um minutinho. O idiota aqui... Só um minuto, por favor. Falou, falou, ninguém interrompou ele. Deputado Janones, aqui, essa presidência não admite interrupção. Para qualquer lado. Ministro está sendo interrompido e vossa excelência está em merda. O ministro não foi ofendido. Deputado, por gentileza. Deputado, deputado, vossa excelência está chegando hoje a essa comissão. Eu peço. Isso não faz eu ter menos nem mais direito do que vossa excelência. Mas eu peço. Baixa o topo falar comigo. Eu peço que vossa excelência... Eu peço que vossa excelência se mantenha no nível... Eu peço que vossa excelência se mantenha no nível de todos os deputados dessa comissão. Por gentileza. Me chamou de novo, mas serão machistas. Eu peço apenas a vossa excelência... Eu peço apenas a vossa excelência que não faça ofensas a um deputado. Não é o seu papel aqui para responder perguntas, não para ofender os parlamentares. Eu só não vou admitir, deputado, se chamaram de covarde, se ofendido aqui. Não vou me calar diante disso. Mas é covarde, sim. A senhora não me peça... A senhora não me peça para ser ofendido e ficar calado. Eu peço, ministro. Eu não ouvi ofensa. Ele foi chamado de covarde. Eu fui chamar de covarde. Eu fui chamar de covarde. Porque ele me chamou... Não, ele disse que eu não sabia... Então, por gentileza, ministro, pode continuar com o seu tempo. Não, 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 tranquilo. Presidente, só para corrigir. Não, não, não. Eu quero que eu estou falando até agora. Eu quero que ele já foi. Deputado Janones, por gentileza. Seu tempo já foi. Vou cortar a palavra. Ministro. Deputado Janones, por gentileza, ministro, por gentileza, ministro, por gentileza. O Jornal está sobretudo, presidente. Deputado, presidente, por gentileza. Nós já estamos acostumados. Nós já estamos acostumados ao comportamento do deputado. Deputado Evaria, por favor, a polícia legislativa, por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a polícia legislativa ajude a acalmar os ânimos. Acalmar os ânimos, por gentileza. Deputado Boulos, por gentileza. Eu acho que todos já sabemos o modus operandi. Por favor, deputados. Por favor, senhores deputados. Por favor, senhores deputados. Por gentileza, deputados. Deputados, deputados, nós já conhecemos... Deputados, por gentileza. Deputados. Deputados. Deputado Boulos, por gentileza, ajude para que a gente consiga manter a calma. Vossa Excelência já conhece como funciona essa comissão. Eu peço a Vossa Excelência que ajude a manter os ânimos. Sim, eu já pedi aos colegas. Eu já pedi aos colegas, deputado Boulos. Porque a oportunidade que nós temos aqui, colegas, é de questionarmos o ministro... Tem gente sem identificação, sem graxar, que está vindo aqui, olha, para criar tudo. Eu peço aos... Eu peço... É, por gentileza. É, por gentileza. Eu sabia que havia o risco. Havia o risco. Deputados. Eu sabia que havia o risco. Servidor Douglas parece que está ameaçando o deputado. Eu peço à polícia legislativa que retire qualquer um que esteja ameaçando os deputados. Vamos manter a compostura. Vamos suspender por cinco minutos. Vamos suspender por cinco minutos a sessão. Vamos continuar, porque nós temos vários parlamentares inscritos e essa comissão tem um papel a cumprir, deputado Orlando Silva. Vamos continuar de forma ordeira, civilizada. Todo mundo falando tudo, mas vamos só cuidar para não agredirmos com adjetivos desonrosos. Então, vamos lá. Eu reafirmo o fato de que a resolução, ela não criou nenhum banheiro como esses banheiros fantasiosos. Eu sei, eu não imagino que essas pessoas que ficam com essa fantasia de banheiro unissexo que tem na cabeça ou no recôndito da alma. Eu acho muito estranho. Essa defesa da democracia, né, travestida, maquiada de democracia, não passa realmente uma perseguição ao opositor à democracia. Vocês criaram um conselho, ele é vinculado ao seu ministério, você banca o conselho e o senhor Lula indica metade dos membros. Isso quer dizer que a responsabilidade não é sua? Agora me vem também a falácia de que apenas uma orientação não possui força de lei. Quando você olha o artigo 5º, o artigo 6º fala deve ser garantido o uso de banheiros, o artigo 6º também devem ainda ser implementadas as seguintes ações. E no 10º diz também que devem ser estendidas e garantidas para todas e todos estudantes transexuais menores de 18 anos. Mas não é somente uma questão de impor. Há também sanções e orientadas pelo conselho para poder fazer. Caso a criança, caso a escola não faça isso, a orientação é para que a escola emita uma explicação registrada. E caso também não faça isso, é orientado para que os pais vão contra, irem contra a própria escola. Para que os pais e responsáveis legais que efetivem denúncias para os órgãos de proteção às crianças e adolescentes. Ou seja, deduzo uma, ou foi-se criada uma resolução maliciosa, que de fato não possui força de lei, pelo menos não deveria, mas foi feito dessa maneira. Ou o senhor não sabe, e ali o conselho, não sabe fazer a resolução. E, como resposta, acionou a AGU contra mim e contra o Felipe Barros. Agora, então o senhor comete crime contra o livre exercício dos poderes constitucionais. E por isso que nós, deputados, também estamos protocolando o pedido de impeachment do senhor. Agora eu gostaria de perguntar, o senhor conhece o Lula? O Lula recebeu o ditador, o narcotraficante, Nicolás Maduro, aqui no Brasil. Onde o senhor estava, senhor ministro? O senhor conhece o Nicolás Maduro? Quando o Lula disse que o banheiro unissex saiu da cabeça do Satanás, conhece essa fala dele? O senhor conhece a PM negra que tomou um tiro nas costas por bandidos em São Paulo? O senhor, obviamente, conhece, mas estava focado aonde? Em investigar a polícia militar do Guarujá, que matou, graças a Deus, dez vagabundos. O senhor conhece a assessora da ministra, Aline L. Franco, que disse, ali nas suas redes sociais, atacando toda a torcida do São Paulo de torcida branca, que não canta, descendente de europeu safado. O senhor conhece essa pessoa e concorda com essas falas aqui? O senhor não vai confessar que o Nicolás Maduro é um ditador quanto mais? O senhor não vai dizer isso? O senhor jamais vai dizer que o Lula faz parte do Folha de São Paulo e foi fundado por Fidel Castro, que matava homossexuais, segundo a Folha de São Paulo, inclusive. É lógico que o senhor não vai falar isso aqui, porque o senhor já está afundado numa lama ideológica, que o senhor dizia isso? O senhor vai ser descartado, senhor ministro? O senhor muitas vezes é chamado de menino, até pejorativamente, quero dizer que não concordo com isso de moleque ou coisa do gênero, porque, na verdade, a sua fala demonstra, e o cargo que o senhor ocupa também demonstra que o senhor é um homem. E por ser um homem, o senhor deve ser tratado como tal, e deve ser responsabilizado como se responsabiliza um homem. E eu acho, portanto, chamá-lo de menino, moleque, coisa do gênero, apenas ajudam o senhor nessa postura que parece uma postura, vamos dizer, de um garoto, mas, na verdade, é de um homem que sabe muito bem o que faz e que deve arcar com as responsabilidades. Eu entendo que o senhor esteja um pouco assustado por conta do fato que o senhor vai ter aqui, de alguma maneira, já vem respondendo, vai estar respondendo os processos por transfobia, está respondendo uma série de acusações que, obviamente, que não sou eu que vou determinar, mas a justiça brasileira que vai determinar. Eu não tenho problema nenhum. O senhor disse aqui que vai tomar providências em relação a isso. Nós temos, então, um encontro marcado nos tribunais, deputado. Então, o senhor fique absolutamente à vontade e a justiça brasileira vai dizer quem tem razão e quem não tem. Percebe-se a dificuldade do ministro dos Direitos Humanos do Brasil em responder uma pergunta objetiva. O senhor condena Nicolás Maduro? O senhor condena a fala preconceituosa da assessora da Marielle Franco? O senhor condena as ações feitas pelos bandidos ali no Guarujá? O senhor simplesmente não condena isso? Não adianta tentar me descredibilizar e dizer que o senhor não cola para o senhor isso? Deputado, a minha intenção não é descredibilizar o senhor porque me parece que o senhor não tem nenhuma credibilidade. Então, eu não tenho intenção nenhuma em descredibilizar... Humilhamento de lacrô, amigo. Lacrô. Lacrô, amigo. Nossa, lacrô. Ô, senhora presidente. Pelo menos... Lacrô, amigo. Parabéns. Já pode ser amigo do Jean Nunes. Pelo menos entre... Pelo menos... Aí sim. Aí sim. Então, agora, eu passo a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhora presidente, senhor ministro, questões sobre requerimento eu irei fazer, mas também farei questões de fora do requerimento. Regimentalmente, vossa excelência, sinta-se confortável para responder aos questionamentos que achar conveniente. Primeiro ponto, é um ponto que eu desejo reforçar, porque acredito que vossa excelência não tenha respondido de maneira satisfatória, que é sobre o sumiço de vossa excelência quando dá vinda do ditador Nicolás Maduro ao nosso país. O Conselho de Direitos Humanos da ONU atestou que, em um ano, você teve nove mortes perpetradas pelo governo, pelo Estado venezuelano, 58 prisões arbitrárias, 28 casos de tortura e mais centenas de relatos de casos de violações a direitos humanos. Eu quero deixar aqui bastante claro. Uma coisa é uma relação institucional e comercial de um país com o outro. Outra coisa é endossar politicamente o regime de determinado país, que é o que o presidente Lula faz, diferente das relações institucionais. Então, o meu primeiro questionamento é, por que não houve condenação por parte de vossa excelência em razão do cometimento de crimes, de tortura, de prisões políticas no regime venezuelano, quando, inclusive, dentro do próprio Mercosul, nós fomos pressionados por lideranças de esquerda, como o presidente Gabriel Boric do Chile, a termos um posicionamento mais duro e sério para que haja eleições livres e democráticas na Venezuela e seus opositores não sejam cassados. Um outro ponto que eu queria questionar à vossa excelência é em relação ao aumento do número do cometimento de crimes de estupro, que bateu recorde neste ano, desde que assumiu o governo Lula, do qual a vossa excelência faz parte. O número só aumentou e não houve nenhuma política pública efetiva. E eu entendo que não faz parte apenas do Ministério de Vossa Excelência, mas também das mulheres, da segurança pública, da justiça e de diversos outros, de agir de maneira integrada para diminuir esses números. E eu pergunto à vossa excelência, eu apresentei um projeto para dobrar a pena em todas as hipóteses. Na hipótese do estupro, apenas, pura e simples, por assim dizer, do estupro com lesão grave, do estupro contra vulnerável, a maior parte dos estupros são contra vulneráveis, são contra menores de idade. Eu pergunto à vossa excelência, se vossa excelência se filia à corrente de determinada corrente filosófica, ou do direito ou das esquerdas, que entende que um estuprador pode, é possível, que ele seja ressocializado, e que, portanto, seria contra o viés do meu projeto, ou que entende que não. Tem o meu entendimento de que o estuprador não é um sujeito que pode ser ressocializado, não é um sujeito que pode ser reintegrado na sociedade, que, por isso, deve permanecer o máximo de tempo possível na cadeia. Esses seriam os meus primeiros questionamentos, ministro. Eu vou pegar o final daquilo que o senhor disse, né? O senhor, ao final da sua reflexão sobre a sua proposta de lei, o senhor disse que é o jeito que o senhor pensa, que pensa de maneira diferente, enfim. E eu, para responder às questões, eu já inicio dizendo o seguinte, certamente, falo isso com todo o respeito que tenho por vossa excelência, nós somos homens de concepções muito diferentes de muitos. E que bom que, assim, ou seja, que estamos aqui conseguindo debater e falar no mesmo ambiente, de maneira muito urbana e cordada. Agora, o senhor fala sobre o meu sumiço. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, e acho que isso é uma questão retórica por parte de vossa excelência. Vossa excelência sabe que não sumiu. Eu vi que o grupo que o senhor faz parte começou, devem mandar isso, né? Que eu sumi. Na verdade, não sumi, eu estava no Brasil, obviamente. Enfim, só que eu não sou condutor da política externa brasileira, para começar. E, segundo lugar, a política brasileira é regida por uma série de termos constitucionais, no artigo 4º da Constituição, que o senhor certamente conhece, e que dizem que o Brasil deve se esforçar para estabelecer o diálogo, falando de maneira grosso modo, entre todos os países e buscar paz, o entendimento. Uma vez que há um conflito que envolve o governo da Venezuela, um governo que faz parte da América do Sul, e o Brasil não deixa de reconhecer a violação de direitos humanos que ocorre na Venezuela, reconhece, assim como reconhece também na Arábia Saudita, assim como reconhece nos Estados Unidos, com a política migratória, e assim como reconhece dentro do seu próprio território. É por isso que nós temos uma série de políticos para minorias, porque nós reconhecemos que o Estado brasileiro viola sistematicamente o direito de minoria. Então, nesse sentido, o diálogo com o presidente da Venezuela, com outros presidentes, ele visa justamente estabelecer aquilo que está previsto no artigo 4º da Constituição, que é a participação do Brasil no cenário internacional com uma postura dialógica. Eu já disse ao senhor, e quero repetir, houve uma mesa que foi criada em conjunto com uma série de países, e esse conjunto de países determinou, deputado, determinou não, ou seja, estabeleceu uma resolução conjunta, de que ia se estabelecer um diálogo, inclusive com a posição venezuelana, para se chegar a um bom termo em relação ao que acontece lá. Eu acho que essa é a melhor maneira de resolver conflitos, sem sangue, sem morte, sem destruição. Então, eu quero dizer, são posturas diferentes, são visões de mundo que temos de maneira diferente, mas eu quero dizer que a visão de mundo que eu expresso é a visão que é zara do artigo 4º da Constituição Federal, e que deve, independente da minha vontade, ou de qualquer outro dirigente, ou homem público, conduzir a política externa do Brasil. Primeiro, ministro, eu acho que o V. Exª, quando eu fiz essa afirmação, estava distraído. Eu disse que não negava a importância de relação institucional e de relação comercial com outros países, independentemente dos seus regimes. Como dita a Constituição, como o V. Exª mesmo disse, o que eu condenei foi o endosso político ao regime venezuelano que há por parte do presidente Lula. E o sumiço, e que nós denunciamos de V. Exª, evidentemente V. Exª sabe que não é um sumiço de fato, não é um sumiço do espaço-tempo, é um sumiço midiático-político, de falta de posicionamento, de falta de ser vocal, como V. Exª é em tantas matérias, deixou de ser quando um ditador sanguinário teve o seu regime endossado politicamente, pessoalmente, pelo nosso presidente da República, que é o seu chefe. Também não houve resposta, Sr. Ministro, em relação à questão do estupro, em relação às políticas públicas de combate ao estupro, e se há um entendimento, por V. Exª, de que um sujeito que comete um crime de estupro pode ser resocializado, deve-se retornar à sociedade, o Estado deve empreender esforços e recursos para que alguém que cometa um estupro volte a conviver em sociedade, ou se não, se esse sujeito, como eu defendo em meu projeto, e coloquei na minha primeira fala, deve ficar preso o máximo de tempo possível. Outro questionamento que eu gostaria de fazer, a V. Exª, Sr. Ministro, é sobre o Tribunal Penal Internacional. O presidente Lula já aventou a possibilidade, e o Partido dos Trabalhadores já denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. E o próprio presidente Lula já falou sobre o Tribunal Penal Internacional, sobre a possibilidade dele prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que quando questionado sobre a vinda de Putin ao Brasil, que é um sujeito que, segundo o Tribunal Penal Internacional, deve ser preso, e o Brasil é signatário do acordo que constituiu o Tribunal Penal Internacional, ele disse que desconhecia o Tribunal. Então, primeiro, uma mentira, porque ele já havia citado a existência do Tribunal previamente. E o segundo ponto foi a afirmação do ministro Favio Dino, e para não se eleveando aqui, eu vou repetir, ipsis literis, o que ele disse. Em algum momento, o Brasil pode rever a adesão a esse acordo, falando sobre o Tribunal Penal Internacional. Uma das funções primordiais do Tribunal, é preservar os direitos humanos e é condenar quem fere direitos humanos, como é o caso do presidente Putin, que invadiu uma nação soberana, uma nação pacífica, e que o Brasil se negou a conceder sequer blindados guarani, não para a guerra, mas para ajudar feridos, para ajudar, ajuda humanitária, para aqueles que estavam sofrendo com a guerra e estão sofrendo hoje com a guerra na Ucrânia. Esses blindados não tinham caráter militar, mas ainda assim, o presidente Lula se negou a dar essa ajuda a este país, e nós sofremos as sanções internacionais em razão disso. Então eu pergunto a vossa excelência, vossa excelência, corrobora a afirmação do ministro Flávio Dino da possibilidade de nós sairmos do Tribunal Penal Internacional para receber Putin, que também é um ditador no nosso país, sem que o nosso país tenha a obrigação de prendê-lo, justamente porque nós somos signatários do acordo. Em outro ponto, quero questionar a afirmação do presidente da república e você diz, olha, não é meu papel questionar afirmações sobre o presidente da república, que eu acredito que o ministro dos direitos humanos, ele deve sim prezar pelos direitos humanos dentro da esplanada dos ministérios e dentro do Palácio do Planalto e em alinhamento com o governo de maneira geral. O presidente Lula disse que o conceito de democracia é relativo, tentando relativizar a ditadura que existe na Nicarágua, porque ele compara o Ortega a Angela Merkel, realidades absolutamente distintas, ao mesmo tempo que tenta relativizar também a ditadura na Venezuela. Na minha visão, a afirmação do presidente Lula faz sentido vindo de alguém que relativizou a democracia no seu próprio país impondo uma ditadura da propina, submetendo o poder legislativo ao poder executivo, pagando mensalmente dinheiro mesada para os deputados votarem os projetos do governo, o que é deturpar absolutamente o processo democrático e violar a democracia e relativizar a democracia. Eu queria saber a opinião de vossa excelência em relação a isso. E quero manifestar, aproveitando que parte do meu tempo é tempo de liderança e de livre manifestação, e lamentar que haja parlamentar aqui que tenha afirmado, que tenha exaltado Che Guevara, que foi uma figura homofóbica, que foi uma figura racista, sanguinária, uma figura xenófoba, e digo, de minha parte, nem Ustra, nem Che Guevara, nem ditadura de direita, nem ditadura de esquerda, eu tenho compromisso com a democracia. Agora, o que eu questiono, senhor ministro, a política que eu enxergo no discurso, por exemplo, que levou a eleger o presidente Lula de diversidade, de participação dos negros e de participação das mulheres, hoje, no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma maioria de homens, brancos, héteros, cis, ricos, nomeados pelo Partido dos Trabalhadores em sua maioria. E o presidente Lula nomeou mais um deles, o ministro Cristiano Zalim. Além disso, ainda afirmou que não vai adotar nenhum critério, e eu defendo que não se adote nenhum critério de raça, nem de gênero, para se indicar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero questioná-lo se isso vai em linha ou se isso não contradiz o que V. Exª diz de colocar negros e mulheres em espaços de poder, se o que o presidente Lula está fazendo no Supremo Tribunal Federal não vai exatamente contra aquilo que V. Exª prega. Deputado, o senhor fez uma série de questões e eu não sei se vou conseguir responder todas as questões que o senhor me formulou, mas estou à disposição, obviamente, para poder responder essas questões, ou pelo menos, não sei se conseguirei responder mesmo com mais tempo, mas eu farei, se possível. O senhor falou de sanções internacionais do Brasil por conta do não apoio do Brasil à Ucrânia. Eu queria depois que o senhor me dissesse quais foram essas sanções internacionais. Embargo alemão. É? Quais são as sanções internacionais? Não, porque vejam só, porque o que eu acho importante aqui é que nós possamos entender primeiro qual que é a posição verdadeira do Brasil em relação à guerra da Ucrânia e mais uma vez nós temos posições diferentes sobre a condução da política externa brasileira, o que demonstra também que nós temos uma diferença ideológica, política, muito acentuada. Agora, o presidente Lula no seu último discurso na ONU, ele disse o seguinte, a guerra da Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da carta da ONU. Eu mesmo já tinha escrito um artigo na Folha de São Paulo no ano passado dizendo a mesma coisa. E ele disse, não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, que deve ser, obviamente, o objetivo de todos aqueles que acreditam no mundo em que haja uma consertação em torno do diálogo e da paz. E ele termina dizendo, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. É isso. O ministro, embaixador Mauro Vieira, em audiência no Senado Federal, ele disse o seguinte, com relação ao conflito em curso na Ucrânia, temos buscado manter uma posição equilibrada, mas sobretudo construtiva. Condenamos a violação da integridade territorial ucraniana, condenamos no Conselho de Segurança da ONU, assim como na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, nos posicionamos contra as tentativas de isolamento da Rússia nos foros internacionais por um motivo muito simples, porque diminuem o espaço de diálogo e reduzem a chance de uma solução negociada do conflito. E foi nesse sentido que as manifestações sobre o Tribunal Penal Internacional foram feitas. Eu respondi essa pergunta antes e já me manifestei sobre isso na imprensa até de maneira exaustível. Eu disse o seguinte, sob o ângulo institucional e foi assim que me manifestei, em momento algum o Brasil deliberou formalmente ou sequer discutiu a saída do Brasil do Estatuto de Roma, ainda mais à luz de uma situação hipotética de cumprimento de mandado de prisão em solo brasileiro, porque eu não sei se você certamente sabe disso. Ainda que haja mandado internacional expedido pelo Tribunal Penal Internacional com base no Estatuto de Roma, isso tem que passar pelas instâncias do disséreo brasileiro. Então quem decide isso não é exatamente o presidente da República que você vai prender ou você não vai prender. E o presidente no dia seguinte ele refez a sua declaração e eu também disse isso. E ele disse, acho que críticas às relações assimétricas de poder e a instrumentalização dos direitos humanos. É esse o ponto. A crítica às relações assimétricas de poder é o que acontece no campo dos direitos humanos. O ministro Silvio Almeida se ensabou inteiro e não respondeu objetivamente às perguntas que eu fiz, vocês viram aí, principalmente uma pergunta que era muito simples de responder e que eu insisti nela, sobre estupro, o número de estupros no Brasil e a gente está falando com o ministro de direitos humanos. Na minha avaliação não há violação de direito humano pior do que cometer um crime de estupro ou há raríssimos outros casos em que algo tão brutal viola um direito humano e, portanto, deve ser combatido. Pois muito bem, durante o governo Lula o número de estupros bateu recorde, principalmente contra vulneráveis, principalmente contra crianças menores de idade, de 14, de 12 anos de idade e eu apresentei o projeto de lei para dobrar a pena para estupro, seja estupro com lesão corporal grave, seja contra vulnerável, em qualquer hipótese, dobrar a pena mínima e a pena máxima para estupro porque eu não entendo que, eu não acredito que um estuprador possa ser ressocializado. Eu perguntei para ele, você concorda com essa linha de raciocínio e acha que o estuprador tem que apodrecer na cadeia ou não? Você acha que o estuprador pode ser ressocializado? Não respondeu porque a gente sabe que a resposta é óbvia, ele acredita na ressocialização como a maior parte das esquerdas concordam com a ressocialização independentemente da brutalidade do crime que tenha sido cometido, a gente sabe a opinião do ministro mas é que ele não quis externar evidentemente para não entrar em polêmica e não perder eleitorado para si e para o seu governo. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.